Alô velhinho, eu sou o Ender, esse é o canal Produciena, lugar onde eu comento filmes na visão do roteirista, na visão de quem cria. E no Gold Film e Cena de hoje vamos falar do filme Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio. Agora nossas corridas vão para o Japão. Já 11 de agosto de 2006 foi lançado nos cinemas o filme Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio e hoje disponível no Amazon Prime. A sinopse fala que Sean Boswell é o nosso novo protagonista, agora com 17 anos, na época da escola, aquela coisa toda, e ele inventa de bater um racha com o colega dele, que ele desafia, só que ele bate o carro e cria toda uma confusão. Com isso ele vai preso e a mãe dele manda ele para Tóquio, porque ali onde ele mora não é muito bem visto a questão dos rachas, acho que em lugar nenhum. Porém em Tóquio a coisa é um pouco mais light. E lá ele acaba se metendo com outros caras de carro, obviamente, ele está lá morando com o pai dele, teoricamente para não viver mais essa vida, mas ele acaba encontrando um espacinho onde ele aprende uma nova função, que é o drift. E lá o que ele vai fazer? Ele vai se meter direto com o chefão, com o campeão lá dos drifts e gostar de quem? Da namorada dele. Então ele desafia esse chefão e vai se desenvolvendo toda a nossa trama em torno de drift, Tóquio e todo aquele lugar, essa nova visão de carros de corrida. Como o Sean Boswell temos o Lucas Black, como o Han, que é um personagem novo que a gente traz aqui na franquia toda, que ele vai aparecer em outros filmes também, temos o Sun Kang. Como o DK, que é o nosso chefão ali dos drifts, temos o Brian T. E a namorada dele é a Nila, que a gente vai falar melhor sobre eles no decorrer, mas antes de falar sobre esse filme, é um dos filmes dos Velozes e Furiosos que eu estou trazendo aqui no canal, porque para ti que não sabe, esse é o mês inteiro só dos Velozes e Furiosos, eu já trouxe um, dois, esse é o três, até que chegue finalmente o 10 que vai ser lançado nos cinemas logo mais. Então, se inscreve no canal, se inscreve nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, porque vai me ajudar muito a crescer, o canal está chegando aos seus mil inscritos e só vai chegar quando tu me ajudar. Além disso, tem uma lista de espera aqui para uma plataforma que a gente está criando, se não tem, vai ter em algum momento. É um espaço que a gente está preparando para eu poder falar mais sobre cinema e audiovisual, coisas que eu não consigo trazer aqui no canal, que é para eu poder ficar mais pertinho de ti e te atender melhor. De que trata então esse filme? Era um filme sobre corridas, essencialmente sobre corridas. Tudo envolve corridas, assim como os primeiros filmes, só que cada vez mais dentro do tema corridas, que é contextualizado em Tóquio desta vez, mas continua tendo carros tunados, aquela galera reunida, corridas, aquela loucurada toda. Só que também sempre tem um pano de fundo por trás, né? Tem algum responsável de drogas, alguma função por trás. Nesse caso é a máfia, com os Clash, que é o nome, e que é a nossa problemática toda, que é envolvida com esse chefe aí dos drifts, né? Esse gurizão, mas que em suma é um filme sobre corridas, sim, com certeza. Tudo o pano de fundo, o principal motivo, o principal assunto são as corridas, que traz agora o drift, que é uma nova modalidade e habilidade em corrida, e que inclusive é o nome do nosso filme original, né? Porque em português está Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Só que em inglês, o nome original é Velozes e Furiosos Tokyo Drift. Ou seja, drift em Tóquio é o nome essencialmente drift, um filme feito para trabalhar o drift, que para quem não sabe, né? Obviamente já assistiu esse filme. É aquela função de tu puxar o freio de mão, o carro andando, mas indo arrastado, né? Arrastando os pneus, fazendo aquela barulhada toda, deixar toda aquela marca de pneus no chão. Sean, então, é um jovem rebelde com problemas da família. A gente vê que no início do filme, né? Os pais dele já são separados, o pai dele mora lá em Tóquio, a mãe dele mora ali, eu não lembro de onde ele morava ali antes. O diálogo que a mãe dele traz já mostra que eles se mudaram várias e várias vezes, que ele nunca deu certo e que esse problema, certamente por causa da separação dos pais dele, dos problemas que ele tem com a família, então ele já é um jovem com problemas internos que não consegue se resolver na vida e que o escape dele são os carros. Ele aprendeu a fugir dos problemas dele através do aprendizado nos carros, né? Do correr, da adrenalina, isso realmente traz um alívio para as pessoas em relação aos problemas, às pressões internas. Então a gente percebe que na construção do personagem tem isso. Os problemas dele tornaram ele um cara rebelde e especialista em carros. Só que esse problema fez com que a mãe dele enchesse o saco dele e diz assim, ó, não, não, a gente não vai se mudar de novo, tu vai se mudar, tu vai embora, eu vou ficar aqui sozinho vivendo a minha vida, sem problemas agora, e tu vai para o teu pai e ele que vai resolver, senão tu vai preso e acabou, né? Não tem mais responsabilidade nenhuma sobre ti, tem 17 anos, a partir de agora, né? Daqui a pouco se tu fizer uma cagada, tu vai preso e eu não tenho mais nada a ver contigo. A ideia é que o ator tivesse 17 anos, porque inclusive foi por isso que o Paul Walker não foi escalado, porque eles pensaram, ok, o nosso filme 2 não teve tanto sucesso quanto a gente esperava, que eu acho que é um exagero, né? Todos os Velozes e Furiosos têm um sucesso bom o suficiente, eu diria. E para isso vamos descer um pouco a faixa etária, vamos trazer pessoas mais jovens, época ali do colegial, adolescente e tal, que gostam de carros, para ver se a gente atinge um público maior e consegue mais dinheiro, mais sucesso nos nossos filmes. Essa é a ideia do filme Desafio em Tóquio, além de mudar de cidade, né? Cada filme eles trazem uma cidade nova e por isso eles desceram a faixa etária e tiraram o Paul Walker, que já era um pouco mais velho. O que eu acho que não necessariamente precisava tirar o Brian da nossa história, podia trazer ele como um mentor, como qualquer outra função aí, mas enfim. E esse ator, na real, se tu for contar a idade dele, ver a idade dele hoje e fazer as contas, ele não tinha 17 anos na época, tinha 24. E eu não sei qual a idade do Paul Walker nessa época, mas eu acho que assim, não fazia muita diferença usar o Paul Walker ou usar esse outro carinha aí. Até porque, apesar de ter 24 anos e se passar por 17, ele tinha uma cara, sei lá, de 30 anos, né? Ele ficava em dúvida, será que esse cara realmente tem a idade que diz que tem? Não ficou muito característico, assim. Se a ideia é usar alguém jovem, eu acho que faltou. Não pegaram muito bem nesse personagem, nesse ator. Inclusive, ele faz muitos trejeitos, faces, a atuação dele é muito semelhante à do Paul Walker. Tu vê, assim, o olhar, a marra, o jeito. Ele se inspirou no personagem Brian, na atuação do Paul Walker para criar o chão. Pelo menos eu percebi que ficou muito semelhante, me lembrou muito a atuação. Só que esse é um cara um pouco mais metido, mas assim, a única coisa que eu sei são carros. O Brian é uma pessoa mais carismática, com habilidades em carros, mas também um agente secreto, alguém do FBI, da polícia, alguém mais inteligente, né? Então, é um personagem mais evoluído, mas que, né, o Sean acabou trazendo alguns aspectos que eu percebi do Brian. Talvez até trazer alguma referência, né? Porque todo o aspecto físico, a caracterização do personagem Sean também lembra muito o Brian. E o Han, que é o nosso chinesinho ali, o carinha, ele é o lado bom da história, porque toda a galera ali do Drift é um agente assim que tá assim, ah, eu quero me aparecer, olha só, eu sei fazer melhor, eu tenho um carro mais bonito, mais tunado, eu sei fazer um Drift melhor. Só que o Han não, ele é um carinha que tá ali de boa, ele é tipo assim, tenho meu dinheiro, tenho meu espaço, tenho meu carro, as minhas coisas, não preciso de mais. Ele é o lado bom e o carisma de toda essa função e que pegou o Sean pra dizer assim, ó, preciso de um cara de confiança pra poder andar comigo e fazer as minhas coisas junto, porque todo o resto eu não confio. Eu tô junto, mas sempre com o pé atrás. E o Han, que era pra ser só um mestre do Sean, ensinar o Sean, o Drift, aquela coisa toda, acabou sendo o cara que mais se destaca, porque ele é trazido para os novos filmes do Velozes e Furiosos e não o Sean. Até porque o Sean bateria muito de frente com o Brian, né? Eles têm mais ou menos o mesmo nível de protagonismo, então não ia dar certo. Mas o Han, sim, ele tem toda uma função complementar, até pela habilidade do Drift, que é ele que ensina o Sean, ele caiu muito bem pra trazer na continuação dos filmes do Velozes e Furiosos, diferente do Sean, que, né, como eu falei, ia dar muita redundância. Já o Dekar, ele é o nosso antagonista, que serve simplesmente pra poder desafiar o Sean e fazer com que o Sean se desenvolva e cresça e aprenda e domine toda a função, né? Ele é o cara que desperta para que o Sean apareça, né? Ele é o lado negativo para que o Sean se torne o lado positivo. E ele, inclusive, tem uma virada de cabeça que é pra mostrar assim, ó, eu sou o vilão, eu sou um cara mau. Onde ele tá sempre olhando pra baixo e quando alguém chama ele dá uma olhadinha assim, tipo... É? Me chamar? Tá ligado? Ah, 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 peitou? Ele é o típico cara que se fosse na escola ia ser aquele cara que joga futebol americano para dizer assim, ó, ê, tá mexendo com a minha mina, com o meu carro, com as minhas coisas. É justamente esse carinha aí, que é mimado do tio dele, que na verdade é o cara da Concus Clan lá, de toda a função do Japão que tem lá. Esse filme, então, ele traz um pouco da cultura japonesa, de toda aquela função, traz aquela musiquinha conhecida que todo mundo lembra, ouve a música, ah, Velozes e Furiosos 3, com certeza. Muitos casos reunidos, uma galera ali junta, as gurias vestindo pouca roupa, dando umas dancinhas, metendo uma marra, só que essa vez com o Drift, né, a nova categoria, que inclusive é muito complicado. Tu vê os caras fazendo aquilo e tu pensa, não, será que é possível? O cara, com certeza é possível, só que tem que ter muita habilidade, o cara tem que ser muito bom, que é o que traz, eu acredito, todo o deslumbre desse filme, dessa história, porque o cara ter habilidade pra fazer isso e pra aprender a fazer um Drift, a dominar o carro, andar de lado, a subir um corredorzinho naquele estacionamento de lado, assim, indo, usando todo o espaço, é uma coisa de louco, é uma coisa que o cara tem que ser extremamente profissional e habilidoso com o carro pra conseguir fazer isso. Chama muita atenção, é o que faz a gente gostar desse filme e ver os carros de uma outra forma, porque ele emerge nesse mundo dos carros com essa outra visão e tem ali a questão de motor, de mexe aqui, aquele outro, tem várias corridas, desafios, tem o crescimento do nosso chão com os carros, a gente emerge bastante nesse mundo, as pessoas curtem, as pessoas incentivam, tem também, como a gente falou ali, a função dos tráficos, das coisas todas, mas isso fica meio que de lado, eles conseguem colocar em primeiro plano os carros dessa vez. E o Han morre, só que ele continua, eles mataram esse personagem, só que ele foi tão bem visto, ele casou tão bem com a ideia, velas, os furiosos, que eles trazem ele nos outros filmes, que aí tu pensa, poxa, por que tu matou o personagem então? Por que, ah, vamos trazer uma emoção, uma motivação pro nosso personagem deste filme? Só que eu acho que eles não esperavam que as pessoas gostassem tanto desse filme, dessa história, a ponto de pensar, bom, a gente tem que trazer uma continuação e trazer algo desse filme, só que, como eu falei, o Sean não dá, porque já temos um protagonista forte, que é o Brian, então vamos trazer o Han e vamos dar um jeito de trazer de volta. Só que no final, acho que eles já pensaram nisso, porque, falando do final especificamente, o final traz o Toretto, não aparece o Brian, mas aparece o Toretto dizendo, não, eu conheci o Han de tempos atrás, que aí foi o link que eles fizeram para poder trazer continuação com o Han nos próximos filmes, ou seja, o Toretto e o Han já se conheciam, e o Brian, como eu falei, ele podia ter aparecido nesse filme, só que de repente, como um mestre, como um cara que está ali ensinando o Sean, que tem ainda a via de investigação, porque nesse caso não tem investigação, eles tiraram a investigação, tiraram a polícia, colocaram somente os caras lá da máfia ali por trás e nada mais, é uma coisa diferente que eles já trouxeram, mas que se tivesse o Brian, eu acho que teria uma forma de colocar ele ali junto, mas enfim, trouxeram o Toretto, criaram o link, colocaram a gente num mundo fantástico de carros, do Drift, que é uma coisa que, pelo menos eu não sou muito ligado em filmes de carro, acho que não tem muitos e esse com certeza é o mais famoso deles e que valeu muito, eu gostei bastante desse filme, Velozes e Furiosos 3 marcou e faz a gente querer ver mais. E aí tem aquela corrida mostrando todo aquele trajeto cheio de curvas e coisa e tal, aquele circuito doido que o cara tem que fazer com o Drift e se errar, cai o carro e tudo mais. Então foi uma cena muito legal, muito diferente que eles trouxeram para nós, uma corrida noturna num lugar assim mais aberto, perigoso, com técnicas diferentes. Eles trouxeram um brilho a massa fechando o filme dessa forma e com isso também Chan consegue o reconhecimento dele, fica na cidade, se torna o novo DK, o novo chefão, ele se reconcilia com o pai dele, digamos que, ah, encontrei o meu lugar, meu lugar é aqui, agora está tudo certo e aí sim aparece o Toretto e fecha a nossa história. Esse então é o Velozes e Furiosos 3, fica ligado que essa semana temos o 4 que vai surgir ainda e a gente vai trazendo todos até chegar o 10 e isso é tudo pessoal, muito obrigado pela tua interação porque tu deixou o teu gostei aqui, obrigado também por já te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Produção. e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho